Vocês podem ficar sossegadas que agora tem acomodações nos bangalôs da pensão da ioiô. Olha, que eu não tivesse que essa boia aqui, eu ia chegar aí, ó, dar direto dentro de uma tapa na tua cara. Não me segura que quem vai dar tapa nela sou eu. Comade, agora eu vou falar um negócio contigo. Comade, não sei como é que tu tem coragem de tirar eu e Ferdinando do quarto de Ferdinando e botar paela. Como é que é? Não me segura, não me segura. Como é que você teve um tupete de inventar uma coisa dessa? É que vocês gritam tanto. Vocês falam tão alto, Josinha, que eu juro que eu me confundi. Ei, não tem problema não, linda. Eu vou falar baixinho agora contigo. Se eu esticar assim, eu pego, se eu dar um calavanco que eu vou direto na tua cara. Ei, eu sou Terezinha, olha só. Vamos botar uma perda nesse assunto, vamos ter um pouco de sobriedade e maturidade aqui. A violência não vai levar você a lugar nenhum. Pra que tanta violência? Eu vou falar um negócio contigo baixinho. Eu tô precisando botar minha raiva pra fora. Que eu não dê na cara dela, dona tua. Então tu dá na cara dela. Não, ninguém vai dar na cara de ninguém. Dona Yolanda, porta da rua é serventia da casa. Vai buscar um lugarzinho pra você ficar lá debaixo do viaduto Castro Alves. Vai! Quer saber? Eu vou mesmo, que essa casa pinga demais, chove mais aqui do que viaduto. Pinga em mim, pelo amor de Deus! Vai, doente vivo! Doente vivo! Doente vivo! Tormento! Primeiramente, com licença, segundamente, eu podia estar roubando, matando ou dormindo com a tua mina, mas não, estou aqui oferecendo meus corre, vendendo os melhores panos de chão pra limpar qualquer treta, qualquer vazamento aí das quebradas. Quem vai? Vou querer todos. Todos eles. Porque com o vazamento que tá aqui em casa, isso aí é pouco. Ai, tia, eu não tô torcendo pra vazar mais nada, não. Mas eu queria dizer o seguinte, tô aceitando o Pix. Vocês já me ajudaram muito, viu? Você e o Zélio. Olha só, eu prometo pra senhora que eu vou meter isso tudo aí lá dentro. Oi? A hora que a senhora quiser, eu vou passar ali o pano. Hã? Não, só tava querendo ajudar. Pode deixar, eu vou lá dentro. Vou pegar os parados. Gente, eu tô afastado. Eu tava mudando todo o conceito da história, entendeu? Mudei toda a decoração do Havaí pra Veneza pra aproveitar essa coisa da chuva, entendeu? Aí agora o Alejandro não vem mais. Ferdinando, desculpa. Eu sei que a Yolanda tentou dar um golpe em você dizendo que eu tinha alugado seu quarto pra ela. Desculpa é ótima, né? Por que você não paga meu salário atrasado? Ferdinando, eu vou te respeitar. Que tu quer o seu salário atrasado, eu vou atrasar. Pessoal! Pessoal, olha só. Deixa eu falar com vocês. Tem notícias horríveis, hein? Notícias horríveis. Um caninho ou outro, eu conserto. Agora, vazamento geral, tem que chamar um profissional da área. E por que tu não falou isso antes? Que isso, Tetê? Pô, eu tava tentando te agradar, Tetê. Será que pelo meu esforço eu não mereço uma conchinha especial com você? Merece duas conchadas assim, ó, pá, no meio da tua cara. Mano, a Teresinha hoje só vai ficar feliz se ela colar o brinco de alguém, mano. Então tu vem aqui que eu vou dar conchada em você. Não, não. Só tô aceitando o Pix. E agora, Tetê? O que a gente vai fazer? Dona Joa, fica tranquila que eu já pensei numa pessoa aqui que pode te ajudar. Quem? Euzinha. Você? Valeu, piadão. Mas o bagulho é sério, mano. Eu tô falando sério só, Anderson. Eu só namorei bombeiro, pedreiro, encanador. Meu amor, quando eu era criança, eu andava por aqueles canais de águas pluviais com os meninos. Eu explorava aquelas galerias todas. Meu amor, entendo tudo de cano. Marcelo Médici não tá se aguentando. Ah, ninguém melhor que você pra entender de cano, né? Porque dar cano nos outros é contigo. Entrar pelo cano é contigo. E se encanar com as besteiras é contigo também. Gente, mas por que vocês pensam assim tão mal ao meu respeito? É porque eu dou motivo? Aham. Ó, Ferdinando. Olha pra mim, Ferdinando. Eu acredito em você. Se você quiser, você pode usar minhas ferramentas emprestadas. Grata, Bebetinho, grata. Mas eu já tenho minha fita Veda Rosca. Aí eu vou lá deixar a rosca bem apertadinha. Usa bastante fita, então, hein? Pode deixar. Agora aqui, gente... Me desejem sorte. Sorte, Fê. Vai, viado, vai! Se joga! Tá aí, mano. Gostei, hein? Ferdinando bateu no peito... E assumiu o B.O. Ao contrário de outros, né? Que isso, Tetê? Eu, hein? Me perdoa, por favor. Deixa que o Ferdinando resolve isso. Afinal, ele é que é zelador, né? Amor! Amor! Ferdinando não é zelador, ele é concierge! Gente! Gente! A caixa d'água estourou e eu não sei nada. Salve-se quem puder. Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Ai, 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 ai...